Quero abordar com vocês aqui nesse vídeo esse assunto e quero mostrar também o tipo de ferramenta que a gente vai utilizar. Por exemplo, dá só uma olhada, aqui a gente tá fazendo o assentamento de uma peça, um porcelanato 1,20 por 1,20, tá? Retificado da Bianco Grês, um porcelanato lindo demais, calacata altíssimo, olha que top. A gente tá fazendo esse assentamento aqui e o que a gente usa para fazer os cortes das peças? Primeiro, riscadeira, né? A gente conhece essa ferramenta, o pessoal da obra conhece como riscadeira, né? Essa aqui é de 1,80, tá? Para a gente conseguir fazer um bom corte nas peças em porcelanato. Note que essa aqui, essa é da Cortag, ela tem até uma suspensão para facilitar o corte. Existem outras, né? Maiores, quando também a peça é maior, mas essa aqui é uma ferramenta principal que você não pode deixar de ter aí no uso do seu dia a dia para fazer o corte nas suas peças, tá? Serra mármore também, a gente sabe que isso aqui é praticamente obrigatório para fazer cortes, né? Quando a gente não tem um corte reto com a riscadeira, a gente faz um corte em L, uma caixinha, um ralo, né? Então a gente utiliza a serra mármore. E quando a gente utiliza a serra mármore, eu gosto de utilizar esse disco aqui, ó. Por que? Eu vou explicar para vocês. Esse aqui é da Cortag, tem de várias outras marcas. Por que que eu gosto de utilizar ele? Porque ele é bem fininho, gente, ó. Dá só uma olhada, ó. Ele é bem fininho, ó. Dá só uma olhada aqui, ó. Tá vendo? O que que isso significa no corte da peça? Significa que ele vai fazer com que o corte da sua peça fique bem, é, é, bem tranquilo. Não fique aquelas quininhas quebradas, tá? Não, não, não fica pipinado, que nem o pessoal gosta de falar na obra, né? Não fica a quina da peça pipinada. Então esse é um tipo de disco que eu gosto de utilizar. E obviamente, né, que a gente está falando de ferramentas para fazer cortes no porcelanato, você precisa saber também que para você conseguir desenvolver um trabalho bom, você precisa ter ferramenta adequada para fazer esse tipo de assentamento, tá certo? Se você não tiver a ferramenta boa indicada para aquele uso, você não vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Como por exemplo aqui, ó, desempenadeira dentada, tá? A colher que você vai utilizar para fazer o espalhamento da massa. Eu tenho aqui, ó, além do esquadro, a gente tem o nível, a laser que a gente utiliza. Esse aqui, ó, é um disco de rebolo. O que que a gente usa para essa ferramenta aqui? A gente coloca na leixadeira para fazer o polimento de algum corte que a gente fez com a maquita, com a serra mármore ou com a riscadeira, tá? Essa pecinha aqui, ó, me auxilia a fazer corte 45 graus na peça quando necessário. Além do esquadro, tá? Marretinha de borracha, dá só uma olhada. Aqui o porcelanato é predominantemente branco. A gente utiliza o quê? Uma marretinha de borracha também branca. Se a gente fosse fazer o assentamento de alguma peça mais escura, a gente poderia estar utilizando uma marretinha de borracha preta. Não tem problema, mas eu sempre gosto de utilizar a branca para não manchar, né, as minhas peças. Além da trena, além do esquadro, a gente tem o quê? Ventosa, que facilita o seu uso, né, segurar suas peças, principalmente quando é uma peça pesada, nível de mão, tá? Você não pode esquecer disso. Olha só que legal, ó, alicate para fazer as cunhas, né, fazer o acunhamento das peças. É, tipo, o que que significa? O que que alicate que é esse que eu nunca vi? Aqui, ó, quando você usar as cunhas para fazer aqui o nivelamento entre peças, você usa o alicate para fazer o quê? O aperto dessas peças, tá? Então, gente, tudo é ferramenta, tudo é peça, tudo é material que você utiliza para fazer um bom assentamento, para fazer um assentamento perfeito das suas peças, né, dos seus porcelanatos, principalmente quando a peça é grande, igual essas que a gente está colocando aqui, ó. Esse aqui é o modelo 1,20 por 1,20, um porcelanato retificado, calacata altíssimo, satin da Bianco Gress, tá? Uma peça linda demais, dá só uma olhada. Então, se a gente tem ferramenta boa para conseguir desenvolver um trabalho, a gente vai conseguir fazer com facilidade. Se você não tem, você sofre um pouquinho, então não tem jeito, você tem que ter ferramentas adequadas, profissionais, indicadas para você conseguir fazer o seu trabalho, conseguir desenvolver aí o seu assentamento, o seu porcelanato. Então, só para resumir, você que é um profissional que se preza, você que faz o seu trabalho de forma correta, bacana, seguindo sempre a forma profissional e orientações técnicas para desenvolver o seu trabalho, ferramenta é tudo, tá certo? Ferramenta adequada para fazer o tipo de trabalho é tudo. Se você tem boa ferramenta, ferramenta indicada para fazer aquele tipo de serviço, você vai conseguir desenvolver com facilidade o seu trabalho, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, desse conteúdo, mostrando para vocês um pouco das ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia para fazer o assentamento dos pisos, revestimentos em porcelanatos. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, deixa aquele curtinho também bacana e faça o quê? Deixe o seu comentário, a gente quer ouvir a sua opinião sobre esse tipo de trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.